Luz Divina Luz Divina vem me iluminar Luz Divina vem me iluminar Porque eu sou de Cristo E sozinho eu não posso andar Luz Divina vem me iluminar Luz Divina vem me iluminar Porque eu sou de Cristo E sozinho eu não posso andar Espírito Santo, reina a sua luz Espírito Santo, reina a sua luz Reina a sua luz, reina a sua luz No meu coração, entra ó Jesus No meu coração, entra ó Jesus Aviva a fé do meu coração, Jesus Quebra as barreiras, corta o laço e vem Me ajuda e vem me iluminar Luz Divina vem me iluminar Luz Divina vem me iluminar Porque eu sou de Cristo E sozinho eu não posso andar Luz Divina vem me iluminar 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 Porque eu sou de Cristo e sozinha eu não posso andar